A situação tem preocupado as autoridades municipais. Em Teresina, eles passam por várias dificuldades. De acordo com a Secretária de Assistência Social e Políticas Integradas, a ideia é melhorar as condições de vida dos venezuelanos que se encontram na capital. Ao assumir a secretaria, uma das minhas primeiras providências foi exatamente o quê? Realizar essas visitas nos abrigos. Por quê? Porque nós estamos recebendo esses imigrantes, então são pessoas de outra cultura, de outra língua, e eu gostaria de saber como é que eles estavam instalados, como as coisas estavam acontecendo. Embora a gente saiba que existia uma coordenadoria, que existe um acompanhamento com educadoras dentro do abrigo e que a gente tem uma parceria importante com o Estado. Os venezuelanos atualmente, eles estão o quê? Em três abrigos aqui no município de Teresina, que é o do Buenos Aires, o Piratinga e o Ematé, todos cedidos pelo Estado, e eles se encontram num número aproximadamente de 216, talvez para mais. Por que eu digo talvez para mais? Porque todo dia chega, através das nossas divisas, outro grupo de venezuelanos, oriundos de Belém, oriundos de Manaus, oriundos do Maranhão. Então, assim, a gente tenta fazer esse controle, mas o certo é que eles estão divididos nesses abrigos, dentre eles nós temos homens, mulheres e crianças. As atividades, elas são propostas e são realizadas, mas a gente precisa alinhar muita coisa, a gente precisa fazer muito mais. O presidente da Fundação Alferrais esclarece que nos próximos dias, serão iniciados os trabalhos para a instalação de oficinas de capacitação nos abrigos da capital. A ideia é que seja feita uma articulação entre várias secretarias, sempre prezando por aquilo que o nosso prefeito Toto Pessoa diz, que é um olhar técnico, mas um olhar humano, cuidar de gente em primeiro lugar. E a gente está colaborando dessa forma com eles, para que eles possam aprender um ofício que tenha resolutividade financeira e possam estar sendo inseridos no mercado de trabalho. As oficinas sugeridas lá, para que possa ter uma eficácia na hora da aplicação, foi a oficina de corte de cabelo e de manicure, oficinas na área da estética. Lá nós temos uma dificuldade também por conta da língua. Alguns falam venezuelano, outros falam um dialeto chamado ural. E a gente percebeu esse impacto da língua na hora da aula em si, da oficina em si. E a gente identificou que essas duas oficinas seriam de uma aplicação mais objetiva, de mais fácil aplicação e para eles aprenderem. E, como eu disse, uma oficina que possa vir a trazer uma resolutividade financeira.